Enem 2023, caderno amarelo, questão 129. Um assistente de laboratório precisou descartar sete frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1 que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de Hg2NO32, que é o nitrato de mercúrio 1, dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o Hg2Cl2 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio NaCl, conforme equação química. Ele apresenta para você, então, a reação do nitrato de mercúrio 1, em solução aquosa, com cloreto de sódio em solução aquosa e a formação do cloreto de mercúrio 1, ou mercuroso, sólido, e a formação de nitrato de sódio. Na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. Então, ele fornece aqui os frascos, de 1 até 7, e a massa de cloreto de sódio em gramas que ele adicionou para tentar fazer a precipitação do cloreto mercuroso. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa ferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl, cloreto de sódio, adicionada com a massa de cloreto de mercúrio 1 ou cloreto mercuroso obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio 1 é 525 gramas por mol, a do NaCl 58 gramas por mol e a do cloreto mercuroso é de 472 gramas por mol. E a pergunta que não quer se calar, qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório? Cara, questão maneira e quando você olha para ela, bem tenebrosa. Mas cara, você vai ver que a questão é simples, porque eu estou aqui para simplificar para você e você então pegar essa mamunha, esse esquema que o Enem faz nas questões, porque ele repete a cada ano. Já te convido a considerar se inscrever nesse canal. Se você está passando aqui pela primeira vez, aciona as notificações para saber tudo o que está rolando e cara, marca a tua presença, marca a tua presença com o teu like e sobretudo, marca a tua presença com o teu comentário sobre essa questão. Eu quero saber o que você pensa. Pô, mas aí, questão tem um grafismo difícil, eu não consegui nem entender a questão. Como é que foi? Ou, mas aí, ela era fácil mesmo. Vamos sentir entrando na pele aí a questão e você vai ver como é que é o esquema. Você então tem que perceber nessa questão que essa massa fixa que ele deu do nitrato de mercúrio, de 5,25, vai ficar em todos os frascos. Ou seja, isso vai ser invariável. O que você tem que descobrir? Qual é a massa máxima de NaCl que vai reagir com essa quantidade do nitrato de mercúrio? Que, possivelmente, vai chegar uma hora que vai ter um excesso e vai parar de reagir. E depois, correlacionar essa massa de NaCl com quanto seria obtido do cloreto de mercúrio 1 ou cloreto mercuroso. Vamos colocar isso em prática para você ver como é que a questão acaba não sendo tão difícil como você falou aí. Calculando, então, a massa do NaCl que irá reagir com 5,25 gramas do nitrato de mercúrio. O que a gente sabe? Que para cada 1 mol do nitrato, você precisa de 2 mols de NaCl. Ou seja, para cada 525 gramas do nitrato, 525 gramas do Hg em O3,2, você vai precisar de 2 mols do NaCl dado pela expressão. 2 vezes a massa molar do NaCl, que é de 58 gramas por mol. Mas aí, o que você está fazendo mesmo? Eu estou tentando descobrir, gente, qual a massa máxima de NaCl que irá reagir com 5,25 gramas do nitrato de mercúrio, porque vai chegar um limite a essa reação. Então, quando nós tivermos 5,25 gramas dadas no problema do nitrato de mercúrio, a gente vai ter uma massa de NaCl. O Enem foi fofo, não é, gente? Repara que ele colocou múltiplo. Esse número aqui é 100 vezes maior que esse número aqui. Então, esse número aqui, que vai dar 117, vai ser 100 vezes maior do que este número aqui. E esse número aqui, então, vai dar uma massa de 1,17 gramas de NaCl. Nós já sabemos que a massa máxima de NaCl que vai reagir vai ser de 1,17. Agora, a gente tem que fazer o seguinte, descobrir a partir deste NaCl, qual vai ser a massa de cloreto de mercúrio 1 que vai ser obtido. Só que a proporção NaCl e cloreto de mercúrio também é 2 para 1 mol. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou botar aqui, descobrindo o Hg2Cl2. Para o Hg2Cl2. Como é que você vai descobrir? A gente sabe que para 2 mols do NaCl, ou seja, 2 vezes 58,5 gramas do NaCl, nós teremos, pela proporção estequiométrica, 1 mol do Hg2Cl2, que vale quanto? Quatrocentos e setenta e dois gramas. Quatrocentos e setenta e dois gramas de Hg2Cl2. A gente quer descobrir o quê mesmo, Mazei? A gente quer descobrir, quando tivermos 1,17 gramas do NaCl, qual será a massa do Hg2Cl2 máxima que formará? Repara que o Enem novamente foi fofinho. Este número aqui dá 117. E este número aqui, 1,17, é 100 vezes menor. Então, este número aqui da massa de Hg2Cl2 será 100 vezes menor que 472. E essa massa vai dar 4,72 gramas de Hg2Cl2. Vamos entender, então, o que a gente tem na mão? A gente tem a massa do NaCl máxima que vai reagir e a gente tem a massa máxima do cloreto mercuroso ou cloreto de mercurum que vai reagir. A partir daquele ponto, o gráfico vai se tornar estável. Então, o nosso gráfico, eu fiz um esboço aqui, ele deverá ser mais ou menos assim. Para o NaCl, ele deve reagir aqui em 1,17. E para o nosso amigo cloreto de mercúrio, 1, isso vai chegar em 4,72. O gráfico, então, deverá assumir esse perfil. A partir do qual, não vai mais reagir. A tua curva, ela vai apresentar esse perfil. Até aqui, reage. E depois daqui, a concentração vai ficar estável. Mas, mas aí, por que vai ficar? Porque atinge o limite. Você já não tem mais massa de nitrato de mercúrio para reagir. Então, por mais que você aumente o NaCl, a reação não vai acontecer. Esse é o princípio de excesso ilimitante. Aí você vai olhar qual gráfico tem essa cara aqui nas duas alternativas. Mas vamos pensar um pouco, que a gente já pode cancelar um monte deles, mesmo sem ter feito um gráfico bonitinho como esse. Se liga só. O gráfico A está fora, porque repara que o NaCl só se estabiliza aqui em mais ou menos 0,50 e poucos, o que a gente sabe que é falso, porque o NaCl tem que se estabilizar com 1,17 gramas. Isso aqui, então, é falso. Letra B. A letra B, o NaCl se estabiliza aqui, exatamente, gente, em 1,7. O que a gente tem que ver? Se o cloreto de mercúrio se estabiliza em 4,72, e é exatamente o que está acontecendo. Esse é o gráfico que responde à nossa questão. Na época disso, que a gente vai parar aqui, vamos ver os outros gráficos. Bem, o gráfico C. O gráfico C é o mais absurdo de todos, porque o que ele faz? Como se não tivesse limitante. A curva vai subindo, 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 e nunca para. Ou seja, vai continuar reagindo sempre, como se você estivesse fornecendo uma massa além dos 5,25 gramas do nitrato de mercúrio, o que não é verdadeiro. Esse item também está fora. O item D. Repara que o item D, a estabilidade do NaCl ocorre bem perto do 1,17. E ela tem uma pegadinha, porque ela também estabiliza em torno de 4 e pouco. Qual é o problema dela? É que ela já começa com uma quantidade de cloreto de mercúrio. E no começo da reação, na concentração zero do NaCl, você não formou mercúrio ainda. Esse aqui era o falso verdadeiro. Você sabe que o Mazei marca assim, um V com um F. Essa aqui era para pegar você. Você que não estava aqui no canal Química 4, porque tu nem ia cair nessa. Falsa, mas é um destrator. E a última reação, gente, é a mais absurda de todas. Porque na concentração zero de NaCl, já tem mais de 5 mols de cloreto de mercúrio, o que não tem como. Você não colocou em NaCl. A reação não começou, não tem que ter cloreto de mercúrio. E mais, ele também faz um gráfico que segue a uma estabilidade, o que não é verdade, porque tem que ter a limitação a partir desse ponto aqui. Certo? Então, falso. Questão muito bem feita. Eu gostei da questão. Tem um destrator, tem uma pegada texto difícil, tem uma estequiometria, tem tabela, tem excesso ilimitante. Eu curti.